Bom dia, gente. Nossa, a luz do quarto aqui deu uma. Vem na câmera. É, são seis e pouco da manhã. Tipo, eu acordo com a voz assim, sempre. Mas tudo bem. Eu quero conversar com vocês. É, hoje é quinta-feira, então o vlog vai ser bem curto. Mas eu decidi não deixar de fazer. Porque eu não quero, sabe, deixar de cumprir com as coisas que eu prometo no canal e tudo mais. Mas quem tá me acompanhando no Instagram viu que eu tô falando bastante que eu tô passando por um período bem difícil. Que eu tô conseguindo postar as coisas e tudo mais. Quem viu o último vlog também viu que eu tava muito estressada. Que eu não tava, tipo... Isso aqui é a minha pomada de alergia, tá, gente? Antes que vocês perguntem. Que eu não tava, tipo, que eu tava sortendo muito com as provas e tudo mais. É, então, tipo, por isso que eu não comecei a gravar esse vlog antes. Eu tava ainda, é, um pouco assim... Ai, será que virava e tal? É... E eu queria agradecer, tipo, do fundo, tipo, do fundo do meu coração mesmo. Todas as mensagens que vocês estão deixando, tanto lá no Instagram, quanto... Tanto aqui no canal, eu leio todas. Eu não consegui responder ainda, porque como vocês viram, vai estar bem difícil pra mim. Mas... É, eu tô lendo tudo, tá? E eu, sério, muito, 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 muito obrigada. Vocês estão me dando uma força que vocês não imaginam. É, quem sabe no final do semestre eu fale melhor sobre tudo o que aconteceu. Porque, tipo, foi... Tá sendo um período, assim, bem complexo, sabe? Tipo, esse semestre tá muito puxado. É, a gente não tem nenhum dia que a gente esteja... Que a gente não fique em casa, sabe? Tipo, à tarde ou de manhã pra estudar. E, tipo, os períodos pequenos que a gente tem... Tipo, são... Você preenche com outras coisas, sabe? Por exemplo, eu tenho... Na terça-feira, minha aula começa nove e pouco. Mas daí você já acorda, já vai estudar. Ou vai na academia, alguma coisa assim. Então, você não descansa. E na quinta-feira, que é hoje, né? Que é... Que a aula termina, tipo, nove e pouco. Aí também é a mesma coisa. É trabalho, é projeto. Aí é o horário que você tem pra, sei lá, E fazer tua unha aí no médico, alguma coisa assim. Porque é o horário comercial, unha que você tem livre, sabe? Então... Eu tô, tipo, me... Tô bem, tipo, me desgastando muito esse semestre. E... Cara, isso eu acho, tipo... Ai, assim, as notas não tão rendendo. Sabe quando você estuda um monte e não vai pra frente? Eu tô assim, sabe? Tô num período desses. Mas, assim, eu conversei muito com a minha mãe. Nesses dias com as minhas amigas e tudo mais. E eu já vou mudar algumas coisas na minha rotina, sabe? Pra tentar ver se melhora um pouco essa situação. E eu tenho certeza que vai melhorar, entende? Então, daqui a pouco já... Já volto tudo ao normal. E é isso. Então, hoje, o que nós vamos fazer? Vamos parar de começar esse vlog direito agora. É... Eu vou sair super cedo, porque a gente precisa chegar às 7h20 lá no hospital. E aí, gente, eu digo que o que acontece. Eu levo meu namorado no cursinho. Aí, do cursinho, eu passo a buscar a Carol. E a Guta já sai comigo aqui de casa. Aí, a gente vai às três juntas pro hospital. Que é pro hospital regional. Hoje é aula de psiquiatria. Então, a gente vai lá pra aula psiquiátrica. É... E a gente precisa estar lá às 7h20. Porque eles tomam café da pessoa que tá internado lá. Eles tomam café oito horas da manhã. Então, a gente tem que começar. Às 11h10, às 7h30. Pra estar pronto às oito. Então, é bem... Bem... Então, a gente tem que... Semana passada, a gente chegou às 7h30 lá. O professor já reclamou. Porque no semestre passado, a gente fez essa mesma... É... Mesma prática lá com ele. E a gente já sabia que tinha que chegar às 7h20. Enfim. É... É isto. Estou aqui me arrumando. Já quis começar esse vlog assim cedo. Pra eu não desistir antes da hora. Ou, tipo assim, ficar muito curto, sabe? Porque... Se eu começasse a falar, tipo... Depois que eu saí de psiquiatria. Ia ficar, tipo, muito, muito curto. Muito curto. Porque já é quinta, né? Então, eu vou gravar quinta e sexta só, eu acho. É isto. Chegamos aqui no hospital. Estamos dando a volta. Em volta. Pra chegar onde a gente precisa entrar. Já tá aqui, aqui no braço. E... As migas. Andando na frente. Porque a semana passada a gente se atrasou. A gente já levou bronca. Então, agora a gente tá correndo, 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 correndo. E olha que dia lindo. Ó o céu. Sol. Então... Continuando. Nossa, perca que tá no horário bom mesmo. Falei pra você. Oi, gente. Então... Estou em casa já. São nove e pouco da manhã. A sala é super rápida. Porque tem a rotina deles lá no hospital, né? Dos pacientes, psiquiátricos e tal. Que é o que a gente vai visitar. Então, eles tomam café oito horas. Então, a gente chega lá bem cedinho. Faz a anamnese. Daí já libera eles. Daí a gente discute com o professor o caso da semana anterior. E daí a gente já é liberado. Então, agora a gente tá em casa aqui. Tô bem deitada, descansando. Bem de boas. Que daqui a pouco eu vou me arrumar. Que eu vou no salão. Fazer... Eu faço uns tratamentos lá, estéticos. O que é que eu escolho de mulher? E depois eu vou no médico. Não. Eu não estou doente. Gente, é só uma consulta rotina, tá? Tá tudo bem. Já é isso que vocês perguntem. É só uma consultinha de rotina. E daí depois eu venho pra casa almoçar. E daí eu vou pra aula. Sim. Oi, oi. Aqui estamos. O Maria Augusta veio comigo. Estamos indo embora. Graças a Deus. Porque eu já não tava aguentando mais. Ah, não. Era a apresentação de trabalho. E o professor avisou que ia passar do horário. Mas, tipo, tava passando muito do horário. Tipo, muito. E os trabalhos eram enormes. Tipo, pensa num trabalho com 70 slides. O outro, sei lá, deve ter uns cento e poucos. Porque não é possível. É que tem professor que acha que a gente não tem vida, né? Que a gente só vive disso. Não, coitada. Eu gosto dele. Que a gente não vai no banheiro. Que a gente não come, não dorme. Não, que a gente não vai no banheiro eles realmente acham. Não, é muito. Tem professor que fica 3, 4 horas falando sem parar. E você fica, tipo, e o banheiro. E a comida. E a comida. E a água. E a cadeira. Mas, enfim, estamos indo. Vou deixar a Guta em casa e dei uma na minha Nutri. E é isso. Depois, é isso. Não, não tem mais nada. Eu não vou na academia hoje. Ah, tem uma coisa bem legal. O pai do meu namorado vai jantar na minha casa. Sério? Ah, que chique. Sim, lá dos interiores do Paraná. Vem pra casa, em Ville. É, pra você ver. Mas, enfim. É isso. Alguma declaração, Maria Augusta? Não, tudo certo. Tá tudo certo. Então, tá bom. Logo volto. Beijo. Fala, gente. Então, sexta, começando. Estou de carona no meu próprio carro. Porque o meu irmão está dirigindo. Porque o meu carro vai pra revisão. Então, estou indo pra aula. E hoje tem uma palestra na Unimed. Que o professor falou pra gente ir. E eu vou. Que eu acho que vai ser boa. E agora eu tenho aula de ortopedia. Depois de clínica cirúrgica com... Que vai ser oftalmo. A gente tá tendo um ciclo de oftalmo agora. É isso. Oi, gente. Que bonitinhas. Estamos iguais. É a minha amiga Júlia Schwartz. E tem umas fofinhas lá de preto. Olha, rosa e branco. Sebe. Dá um tchauzinho aí pro teu presente. Uh, aniversariante. Olá, eu sou a Gabriela, moça da selva. Minha mãe tá vindo me buscar. Porque, como eu falei, estou sem carro hoje. E, meu, oftalmo é sempre sensacional, né? E isso é, tipo, o professor, sabe? Eu acho o principal. Que é o que vem toda semana. E ele sempre convida professores, tipo, especialistas em alguma parte da oftalmologia pra dar aula pra gente. E é sempre, sempre, sempre sensacional. Oi! Meu, minha pastinha! Onde tava? Tá lá, eu acho que é mesmo. Ah, obrigada, figa. Pastinha. Bem, espertamente, eu estava esquecendo a minha pasta. Ainda bem que as minhas amigas são espertas e viram. São muito inteligentes e amigas. Elas viram. E agora, vou pra casa. Então, gente, vim pra aula. Mas, eu tô voltando pra casa. Tipo, já vi uma aula que é de gastro e agora teria endócrina. Mas, eu mesmo tô esperando a minha mãe aqui vir me buscar. Porque, tá com uma prisão de chuva e o tempo tá feio. E a minha mãe não gosta de dirigir na chuva. E eu já fiquei ilhada aqui na faculdade uma vez. E não foi legal. Então, minha mãe falou, ah, eu vou te buscar. Um espinho aqui. Eu vou te buscar. E é isso. Então, agora, tô esperando a minha mãe. E ir embora. Olha, está um pouquinho cinza. Já vou mostrar. Ó, tipo, está um pouquinho cinza, assim. Está meio escuro. Mas, tipo, a previsão é que vai dar um temporal, tipo, terrível. Teve alerta da defesa civil e tudo mais. E o que, tipo, está incomodando bastante, assim, é porque a gente tinha uma palestra, veio hoje à noite, de malformações no hospital da Unimed. Só que ali alaga muito, muito. Porque aqui em Genvílio é muito comum alagar a cidade. Tipo, é muito normal, sabe? Só que daí, né, a cidade para, assim. Não tem o que fazer, não tem como passar. E ali é a palestra, alaga e não tem como chegar. Que, no caso, é bem perto da minha casa. Então, existe a possibilidade de não conseguir ir na palestra ou de ficar ilhado. De ficar ilhado aqui na faculdade, de ficar ilhado em casa. Então, é melhor ficar ilhado em casa. Ficar ilhado na faculdade. Vou falar para vocês. A única coisa boa é que tem internet e tem comida. E que a moça da cantina fica ilhada com você. Né? Mas excluindo isso não é nada legal. Vou mostrar para vocês, ó. Tem um manuvinho bem escuro aqui em cima. Vem aqui. Tá vendo? E são 3 horas da tarde. Tá super escuro, ó, já. Se solta com o farol. E são 3 horas da tarde. Então, vai chover. O que a gente tem que observar é que, tipo, aqui não é para ter trânsito esse horário. 3 da tarde. E já está, tipo, começando a parar. E você vê que a galera está começando a, tipo, ficar alerta que vai chover. E daí o trânsito começa a ficar horrível já, sabe? Bem... Então, né, gente. Minha mãe está no congestionamento. Eu estou aqui embaixo da marquisezinha da coisa esperando. E estou cheia de alergia no rosto. Eu comi pimenta ontem. Sem saber que tinha pimenta. Olha só o que virou. É só eu comi a minha pimenta, canela ou gengibre que o meu rosto fica horrível. A minha pele forma essas bolinhas e coisas. Mas, enfim, estou aqui esperando a minha mãe. Eu me abaixei. Porque cansei. Não estou aqui esperando. Estou aqui esperando. Está chovendo em mim. Só espero que não aumente a chuva. Daqui a pouco ela chega, mas está um congestionamento bravo. A chuva está aumentando. Eu acho que eu vou me molhar. Olha, a minha calça já está toda de pingos. A chuva está aumentando. Ela disse que está quase chegando. Vamos esperar. Ai, meu Deus. Tá, gente, eu estou no carro. A chuva aumentou muito. E está, tipo, caindo granizo. Não é granito. Granizo. Tipo, umas pedras enormes. Enormes não. Elas são pequenas, mas estão caindo muitas. E a gente está na rua. Tipo, não tem o que fazer. A gente está tentando achar o melhor caminho para chegar a gente mais rápido, mas... Ixi, está cheio. Ninguém consegue sair para lá, não tem mundo. Olha lá, olha. Senhor Jesus, para com essas pedrinhas. Meu carro vai passar. Olha que hora que eu te perdi. Não, olha. Gente, quando... Ó, vamos ver se eu consigo mostrar. Mas, tipo, está começando a alagar. E... A gente vai para um caminho que normalmente não alarga. Então, vamos lá. Então, gente, estamos aqui no hospital do Unimed. Gente, está chovendo ainda. Não alargou tanto quanto a gente imaginava, né? Então, a gente conseguiu vir na palestra. A gente está saindo, indo para casa com a minha amiga Carol. Fazendo a casa. Está fechando o troço aqui, abrindo atrás da gente. Super duro. Tá, enfim. Estou esperando a minha mãe buscar a gente. E vamos fazer uma make da Carol, que ela vai sair hoje. Fina. É. Chiquérrima. Eu não, vou ficar em casa mesmo. É... Ah, Ju, depois você sai para a gente. Não, depois de um dia eu saio. É... E é isso, né? Foi legal a palestra. Foi. Vieram os... Ortopedistas. Ortopedistas. Lá de Curitiba, do hospital da Polícia Militar, né? E do Evangelico. E ela do... Do Cajuru. Do Cajuru. Do Pequeno Príncipe. Do Pequeno Príncipe, isso. O Cajuru é da PUC Paraná. Isso. Olha. Olha que linda. Olha a luz. 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 E o vlog de hoje foi isso, dessa semana. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de dois dias. Então, se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de deixar um comentário, de me seguir nas redes sociais. Lembrando que eu só vou saber se vocês estão gostando dos vídeos e o que vocês estão achando, se vocês curtirem e comentarem os vídeos, tá bom? Então, um beijo. E até o próximo.